Como já é tradição, a cada quatro anos a Câmara Municipal de Salvador se prepara para a cerimônia de posse dos vereadores eleitos Este ano o destaque está com os vereadores Paulo Câmara, que lidera o ranking com mais de 18 mil votos seguido de Luiz Carlos, que ficou em segundo lugar com cerca de 16 mil e 500 votos Já no terceiro está uma mulher, Marcele Moraes que vem para cumprir o primeiro mandato em prol da população soteropolitana A composição da Câmara Municipal para a 18ª Legislatura que vai de 2017 a 2020 ficou da seguinte maneira Dos 43 parlamentares eleitos 15 são novatos e 8 são mulheres Ou seja, 35% de renovação em relação às últimas eleições A maioria dos vereadores da casa fazem parte da bancada aliada a base do prefeito ACM Neto que se emocionou ao fazer referência ao avô Antônio Carlos Magalhães já falecido Além disso, o ACM Neto reafirmou o compromisso de governar nas ruas desenvolvendo ações para a população Mesmo a gente vivendo um momento de crise no país eu tenho certeza que nós temos mais experientes e preparados para enfrentar os desafios da cidade Eu tenho orgulho de dizer que hoje conheço de perto todos os problemas de Salvador Mais do que nunca nós vamos ter a capacidade de saber priorizar E a prioridade vai ser mais do que é essencial Sobretudo o investimento nas áreas mais pobres Investimento nas áreas sociais Garantindo a ampliação dos serviços de saúde e educação A expectativa é grande Agora é arregaçar as mangas e trabalhar Nós vamos com criatividade, com mais novas ideias E como eu disse, com determinação Fazer com que a cidade possa avançar ainda muito e muito mais O deputado estadual Marcel Moraes também marcou presença na cerimônia representando a Assembleia Legislativa da Bahia Na verdade é uma moção muito grande Primeiro que o prefeito com a votação expressiva E segundo que também era a posse da minha irmã Que foi eleita a vereadora mais votada do Norte e Nordeste Então além de uma satisfação Foi uma moção imensa Espero que o prefeito honra a quantidade de votos que teve E minha irmã também Que possa estar aí Quase 16 mil votos em Salvador Possa estar representando a bandeira na qual defendemos